Marcou! Vamo gravar, velho! Afinha! 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 Não me puxa! Afinha! Olha aqui! Olha aqui, ó! Vamo gravar, Marcinho, ó! Hein? Vai, vai, vai! Cadê teu terno, velho? Busca teu terno! Vai buscar essa... Tô aqui desde as sete da manhã, meu irmão! Sete da manhã, sabe quem é isso? Eu também, velho! Não, esse vos sofre! Liga! É você, né? É você o quê? Todo dia se ia chegar tarde! Olha aí! Você vai pro Millet, vai! Você vai pro Millet, vai pro Millet! Sai haha, puta! Ai, cara! Vai pro Millet!